Olá, meus amores, para a garota Maria com a balinha na boca. Como é que vocês estão? Nossa, estou com a pele brilhando, olha só. Bom, para a Maria está muito bem, olha, ela sempre erra o lado que está o laço, meu Deus, para a Maria, nosso brilho aqui, nosso glamour. Vamos começar mais um dia de aula. Mais um momento de conhecimento para a Maria e esse terceiro ano maravilhoso. E qual o tema da nossa aula de hoje? O tempo e as mudanças em nossa cidade. Hoje, nossa aula de número 87, né? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Para a Maria aqui, juntinho com esse terceiro ano lindo e maravilhoso. Bom, como é que vocês estão? Já arrumaram todo o material aí? Colocou tudo organizado? O caderno, o lápis, a borracha, a garrafinha de água, postura correta, local confortável. Agora, tudo certo? Vamos começar mais uma aula, mais um momento e mais um show para vocês. Eu me sinto artista, gente. Então, vamos lá. O tempo e as mudanças na nossa cidade. A Pró trouxe aí, inclusive, um gifzinho, né? Tem animação aí de carro se movimentando em nossa cidade. Bom, eis aí a nossa Getúlio Vargas, né? A nossa Avenida Getúlio Vargas, que já passou aqui várias vezes por nossas aulas. Bom, e se a gente fosse comparar, como a gente já fez aqui, essa imagem aí da Getúlio Vargas com a nossa cidade, o quê? Porque antigamente, da mesma forma que vocês cresceram, mudaram aí, né? A nossa cidade, gente, também mudou e mudou muito, né? Mudou para melhor em alguns quesitos. E quais foram essas mudanças aí que aconteceram na nossa cidade? Você já conseguiu observar alguma coisa? Um bom exemplo disso aí são... São não, é a duplicação dos viadutos, tanto da Fraga Maia, né? Aquele Maria Quitéria com a Fraga Maia, para quem mora aí nessa região, quanto lá o da Nois de Cerqueira. E outras coisas aí que foram modificadas na nossa cidade. O centro da cidade está passando aí por reformas. Bom, mas vamos começar a nossa aula, né? Porque tem muito mais coisas aqui. Vamos começar aqui. Olha só essa imagem, né? Uma imagem que a Pró já tinha nessas imagens que vão vir agora. A Pró já havia trazido para vocês. Eis aí a Avenida Senhor dos Passos. É o cruzamento da Avenida Senhor dos Passos com a Getúlio Vargas. Em uma esquina, a igreja que a Pró já falou, que já contou a história, a Senhor dos Passos. E na outra esquina, a Prefeitura. Bom, mas será que houve aí uma mudança nessa avenida? O que vocês acham? Mudou alguma coisa? Aí do lado tem assim, Sinha e Timbira. Será que esse cinema ainda existe? Será que nesse lugar hoje é o quê? Alguém sabe qual é o estabelecimento comercial que hoje funciona onde antigamente era o Sinha e Timbira? Vamos lá? Alguém lembra? Começa com a Americanas. É uma loja aí. Americanas onde antigamente era o Sinha e Timbira. Então é uma avenida aí que mudou bastante. Mas temos aí dois prédios, duas construções significativas e que não foram alteradas. A Igreja Senhor dos Passos e a Prefeitura de Feira de Santana. Aqui são duas fotos aí de antiga Praça da Calilândia. E olha só como mudou. Então, antigamente, tinham casas residenciais. A maioria das casas ali pela Calilândia agora, que é no centro da cidade, são casas o quê? Residenciais? Não, são casas comerciais. São lojas, são restaurantes que ficam aí nas proximidades da Praça da Calilândia. E aí, se a gente reparar direitinho nessa imagem, olha só. Aqui é uma palmeira, essa palmeira imperial, que olha só o tamanho que ela já está aqui. Então essas palmeiras aqui, elas foram plantadas, obviamente, nesse período. E olha só o tamanho que elas já estão hoje em dia. Então vamos continuar aqui. Bom, uma outra foto aqui, que é a da Rua Conselheiro Franco. O que a Pró está mostrando para vocês? As mudanças aí que aconteceram dentro da nossa cidade. A Praça da Calilândia, para quem passa para o lado dali, o pessoal que mora ali próximo, uma queimadinha, que passa ali nessa região, consegui perceber que mudou muito. A nossa cidade está se modernizando, né? E está mudando bastante. Então aqui, né? A Rua Conselheiro Franco, que é uma rua aí que fica paralela, né? Logo abaixo da... da Rua Marechal Deodoro, né? Fica aí a Conselheiro. Bom, que é uma loja, ou uma loja, desculpa, que é uma rua bastante comercial. São várias casas comerciais. Mas é nessa rua aí também que temos, né? A galeria que também é chamada de Shopping Jomarfa. Temos aí o Banco Bradesco, o Banco do Brasil, várias lojas, né? Nessa rua aí na Conselheiro Franco. Quem já foi aí, né? Ao comércio com o seu responsável, sabe mais ou menos ao que a Pró está se referindo, né? Que é uma rua bastante movimentada. E aí, para quem não lembra exatamente, que sabe onde fica a Igreja da Matriz, ela começa ali do finalzinho da praça, né? Para frente. Vamos lá. Bom, aqui é uma foto, né? De um local também da Conselheiro Franco. É o Banco do Brasil que fica lá, né? Na Conselheiro. Aqui nessa outra esquina, tá, gente? Aqui é a Euterpe Feirense. Então, hoje, como é que está esse Banco do Brasil? Olha só que diferença, né? Então, ele está aí bem diferente. A fachada, né? A parte da frente, ela é bem diferente do que a gente tinha antigamente, né? Então, as construções da nossa cidade, elas também foram, o quê? Modernizadas, foram modificadas com o passar do tempo. Assim como a gente cresce, muda a fisionomia, né? A cidade também, ela foi crescendo e mudando aí algumas características dela, tá? Aqui, né? Continuamos aí ainda com a Conselheiro Franco. São três pontos que a Pró trouxe da mesma rua, né? Três visões diferentes aí, de momentos diferentes da mesma rua. Aqui é a Conselheiro Franco. E aqui no final, a gente tem a Igreja dos Remédios. Olha só. E aqui uma imagem mais perfeita aí, mais de perto, bem de pertinho, da Igreja dos Remédios, né? Então, se a gente olhar, a gente vai dizer, nossa, não teve aí uma mudança significativa na Igreja dos Remédios. Mas vamos focar aqui, ó. Aqui nesse espaço. Tem alguma coisa? Tem sim. Olha só. O Centro Médico dos Remédios. É um prédio que foi construído aqui. Aqui, ó. Nesse, tá vendo aqui esse espaçozinho? Hoje aí é a Sales Barbosa, que também passou por uma alteração, né? Recentemente aí no nosso centro da cidade, né? Aqui que a Pró falou, tá vendo? A Igreja da Matriz. Ali próximo à Igreja da Matriz, passava o quê? Uma estação ferroviária, né? E hoje aí temos a Igreja da Matriz. Basicamente, a estrutura da igreja em si, ela não teve lá muita alteração, não. Mas o que tá em volta da igreja, ah, gente, teve muita mudança, né? Então a gente tem um coreto, a gente vai ver uma imagem aqui do coreto da Igreja da Matriz. A praça que tá em volta, todo o comércio que foi construído aqui, né? Em volta da igreja. Inclusive, o Feraguai fica aí no fundo da Igreja da Matriz. Bom, vamos começar, né? Mais uma vez. Agora a Pró vai falar sobre umas coisinhas pontuais. A cidade, como conhecemos hoje, não era assim desde o início, até porque a Pró contou aqui pra vocês a história de Feira de Santana. E como que era a história de Feira de Santana? Né? Olha que surgiu lá. Lembra que a gente falou dos indígenas paiaiais, que, né, que estavam aqui, na verdade, antes aí, inclusive, dos portugueses, que depois veio a chegada dos portugueses. E que aí, né, Domingo Barbosa, de Araújo, e Ana Brandoa foram lá, construíram a fazenda, que em volta, através do comércio, a cidade foi aflorando, ela foi surgindo. Pois é. Esse caminho todo aí, a cidade sofreu o quê? Muitas transformações. Sempre acompanhando o desenvolvimento do mundo. É isso? Então, olha, a nossa cidade aqui de Feira de Santana, ela passou, obviamente, por várias transformações. E aí, né, essas transformações, elas já não aconteceram aleatoriamente, não. Elas foram surgindo à medida que o mundo também, ele foi o quê? Se modificando, tá? Antigamente, as pessoas se mudavam e juntas formavam uma vila ou povoado. Lembram da história de Feira? Pois é. As pessoas vinham para aqui porque tinham os aguadoros por perto, fugiam ali da água para os seus animais. O comércio aqui era muito bacana e, ó, fervia com as feiras. E as pessoas iam se mudando, mudando as barracas, iam ficando por ali, iam construindo as suas casas e aí formavam vilas, povoadas, esses vilarejos cresciam e acabavam formando o quê? Cidades, né? Esse desenvolvimento foi em decorrência das pessoas também mudaram de onde? Do campo para a cidade. A Pró, inclusive, já falou aqui com vocês com relação ao êxodo rural, que é quando as pessoas saem de lá do campo, de lá da zona rural e vêm para a cidade. Mas por que elas vêm para a cidade? Elas vêm para a cidade em busca aí de uma vida melhor, de melhores condições de vida. Volto procurando emprego, estou precisando aqui de dinheiro, de um salário. Então, as pessoas saem do campo e vêm para a cidade porque acreditam que na cidade elas vão ter o quê? Mais oportunidades de vida. É isso? Mais possibilidades para emprego, para estudo, para tudo isso. E assim, né? As cidades começam a receber mais e mais pessoas e dessa forma, né? Olha, as cidades, elas vão também o quê? Crescendo. Bom, esse fato, como a Pró falou, é denominado de êxodo rural, momento em que as pessoas mudam para a cidade e começam aí um novo estilo de vida. Porque, obviamente, que o estilo de vida que essas pessoas tinham lá na zona rural não será o mesmo aqui na zona urbana. Por quê? Porque aqui as coisas são muito mais do que aceleradas, né? A cidade, ela é muito cheia, né? As coisas são bem próximas, não dá para você fazer determinadas atividades que você faria lá na zona rural. Então, quem mora aí, né? Na zona rural, nos distritos e que precisa frequentar aqui o centro de feira sabe do que a Pró está falando, dessa diferença aí, né? Na verdade, de estilos de vida, como a vida no campo é diferente aí da vida na cidade. Bom, as cidades, gente, elas também foram crescendo, né? Com a criação e ampliação das indústrias, pois as pessoas chegavam à cidade para trabalhar nas fábricas. Lembra do que a Pró falou? Que, olha, as pessoas saíam aí do campo com a intenção de quê? De vir para a cidade justamente atrás de emprego, de melhores condições. Porque, às vezes, né? No campo, o que era arrecadado, o dinheiro que era adquirido, não era o suficiente para o sustento de determinada família. Então, as pessoas procuravam aí vir para a cidade em busca de uma vida melhor. Quem assistiu o filme Os Dois Filhos de Francisco, lá dentro do filme Os Dois Filhos de Francisco, fala exatamente sobre isso, sobre a saída do campo, né? Desse homem do campo para vir para a cidade em busca aí de uma condição de vida melhor. Porque tem a seca, tem as enchentes, tem muitos problemas. E aí o homem do campo, infelizmente, ele depende ali, né? Da natureza, ele depende da terra e, às vezes, aquela colheita, ela não é satisfatória. E aí ele precisa de um emprego, de um trabalho, né? Para manter aí o sustento da família. Bom, essa vinda aí das pessoas para trabalhar nas indústrias e nas fábricas colaborou para o crescimento de outros pontos da cidade. Como? Por exemplo, os supermercados, os bancos, os hospitais, escolas. por que que precisou aumentar aí essas coisas? Por que o quê? Com os supermercados, com os bancos e hospitais, né? São coisas que as pessoas dependem aí no seu dia a dia e precisam aí desses serviços para terem uma boa qualidade de vida. Então, beleza, eu estou na cidade, mas eu preciso comprar alimento, certo? Eu vou comprar esse alimento aonde? No supermercado. Eu preciso do banco para que guarde meu dinheiro, para que eu receba meu salário, os hospitais, porque eu preciso cuidar da minha saúde, se acontecer alguma coisa, eu tenho que ter um lugar para ser cuidado, as escolas, porque as pessoas elas precisam de educação. E a gente vai voltar para um tema de uma aula que a gente já teve aqui, que é o quê? Serviço público. Então, as pessoas precisam de serviços o quê? Básicos, hospital, isso, escola, que aí são, que é educação e saúde, que são serviços públicos, mas também do supermercado, de banco e de outras coisas que a gente depende aí no nosso dia a dia. Bom, os historiadores, quem são os historiadores? As pessoas que estudam a história, a história das pessoas, a história das cidades, existem vários tipos aí de historiadores que vão estudar a história de coisas distintas. Bom, os historiadores entendem atualmente que tudo que é produzido pelo ser humano pode ser considerado a gente uma fonte histórica. Portanto, não só o texto escrito pode ser entendido como tal. Então, lá no início da nossa aula, a Pro trouxe algum texto escrito aqui, mostrou nos slides, tinha alguma frase, tinha só dizendo de quem era o quê? Aquela fotografia. Bom, aquilo ali é um exemplo do seguinte, as fotos, elas também contam histórias. e a Pro foi contando aqui, né, coisas sobre a cidade através daquelas fotos. Ela mostrou a Praça da Calilândia, ela mostrou a Igreja da Matriz, não foi isso? Mostrou a Conselheiro Frango, mostrou a Igreja Senhor dos Passos, por quê? Porque essas imagens, essas fotografias, elas são cheias de informação, é uma linguagem não verbal, mas elas falam muito e elas contam muito a história, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Bom, assim, né, pinturas, esculturas, construções, fotos, né, como aquelas que vimos, vídeos e relatos orais, histórias que as pessoas contam e vai passando aí de uma para outra, também são o quê? Úteis para o historiador. Fontes podem ser diretas, isto é, feitas por contemporâneos ou indiretas, produzidas na consulta de fontes diretas. O Pró me explica isso aí melhor que ficou um pouco confuso. Olha, o que é fonte? Aquele local que eu vou pesquisar para saber, gente, se aquela informação ela é verdadeira. E essa fonte, ela pode ser direta ou indireta. Por exemplo, aconteceu alguma coisa, eu posso ir lá à secretária, né, secretária de educação. Eu posso ir lá e perguntar diretamente à secretária se tal situação realmente aconteceu ou não. Ou, aí é o que? É uma fonte direta, eu vou perguntar exatamente a quem sabe, a quem vivenciou. Mas aí, eu não tenho contato com a secretária, o que eu posso fazer? Chamo para a Vânia, para a Suzana, digo o que eu quero saber e aí elas vão consultar, vão pesquisar e vão trazer essa informação para mim. Olha, e aí elas podem ir lá consultar a secretária. isso aí é uma fonte, o que? Indireta, que foi ali atrás de alguém que tenha essa informação. Mas, independente da fonte, direta ou indireta, a gente precisa ter certeza se ela é verdadeira. Pois é, se ela é verdadeira. Bom, quando falamos de fontes, né, materiais, estamos falando de vestígios concretos, né? produzidos por mãos humanas, como textos, pinturas, fotos, filmes, roupas, construções. São o que? Fontes materiais. E essas fontes materiais, elas vão o que? Contar muita coisa. Nem sempre a história, gente, vai estar contada lá no livro. Se a gente for pensar na história aí, por exemplo, da família de vocês, será que tudo vai estar em um livro? Não, existem coisas que são contadas através de foto, que o seu responsável pode mostrar, olha, está vendo aqui, olha, era quando Lucas, por exemplo, era uma criança, e aí aqui nesse dia do aniversário dele, aconteceu isso, isso e isso, olha, está vendo isso aqui, então, pegar uma roupa e mostrar, olha, quando você usava essa roupa aqui, você era pequena e aconteceu isso, isso e isso. Então, são o que? vestígios concretos, que são produzidos aí pelas roupas, pelas mãos humanas, e aí é como se fossem coisas que a gente fosse deixando para trás. Por exemplo, os homens, pré-históricos, que a gente chama aí de homens da caverna, como a gente sabe tanta coisa que eles fizeram, deixaram aí de fazer? Porque a gente foi pegando esses vestígios aí, a pintura na parede, um artefato que ele utilizava para a caça, então eram várias coisas que foram deixadas e que a gente pode ir olhando e essas coisas aí vão contar o quê? Muito da história. Então, obviamente, a história está nos livros e a história está aqui, nas coisas que a gente está manuseando e que essas pessoas também deixaram, e aí que podem ser estudadas, certo? Bom, no caso das fontes imateriais, que aí a gente vai estar falando sobre diretamente, na verdade, testemunhos obtidos de pessoas que viveram um certo acontecimento histórico ou mesmo de lendas e histórias que são parte da cultura oral de um povo. Então, não tão recente, mas tivemos aí o 11 de setembro, e aí o 11 de setembro fez, se não me engano, 20 anos, e aí teve toda uma situação, as pessoas reviveram esse momento. tinha lá o acontecimento histórico de fato, mas a fonte material foi o quê? Os relatos das pessoas daquele dia, de como elas viram aquilo, então é o quê? Uma fonte imaterial. O que é uma fonte material? Aquilo que eu não posso o quê? Ó, apalpar, é o que a minha fala, é aquilo que eu estou vendo naquele momento, certo? A gente precisa lembrar, acontecimentos históricos, linda, a história, tudo isso aí é o quê? Uma fonte imaterial. Bom, nossa cidade no tempo, a Pró falou aí até inclusive de uma forma bem genérica sobre essa mudança aí das cidades, mas vamos falar aí, eu sei que vocês querem saber e ouvir um pouco mais aí sobre quem? Sobre Feira de Santana. Pois é, em meados do século, o quê? Que século é esse? 18. Quem visitava a fazenda Santana dos Olhos d'Água no interior da Bahia não fazia ideia de que pisava nas terras que no século seguinte seriam transformadas na cidade de Feira de Santana. Então, naquele momento, as pessoas ainda não tinham essa noção. Olha, vai virar aqui uma cidade, vai ser uma cidade grandiosa, segunda maior cidade aí do interior ou de todo o estado, a maior cidade do interior da Bahia, não. Até então, não se imaginava que Feira de Santana cresceria tanto, porque era o quê? A fazenda Santana dos Olhos d'Água. E aí a cidade foi crescendo e crescendo. Olha só essa imagem, né, gente? As feiras que aconteciam aqui na nossa cidade. Então, uma imagem que é, obviamente, bem antiga. E aí aqui as pessoas, olha só, as barraquinhas comercializando o tempo inteiro. Bom, o município é fruto do desenvolvimento do território que antes de cidade foi feira de comércio livre e vila. Então, olha o nome, feira, a feira de todos, a feira é de todos, feira de Santana, foi formada aí, né, tem a sua base em uma feira livre. Então, gente, por isso que o nosso nome é o quê? Feira de Santa Ana, feira de Santana. Então, é meio que estranho a gente imaginar a nossa cidade aí, né, gente? Sem uma feira. Pois é, o nosso município, ele foi desenvolvido, né, no território que antes de qualquer coisa foi o quê? Uma feira livre. Bom, e de acordo aí com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, feira foi fundada oficialmente em 1832. Pró, como assim feira foi fundada? É quando é estabelecida aí, né? Feira de Santana Cidade, né? A gente já viu aqui essas datas, então, de acordo com o IBGE. Mas a gente sabe que a história de feira vem de antes desse período aí. Não foi isso? Então, vamos lá. Na época, né, gente, a população, era formada em sua maioria por feirantes, né? Bom, se aqui era uma grande feira livre, obviamente que a maioria das pessoas que aqui moravam, que habitavam essa região, eram o quê? Feirantes. E esses feirantes tiravam o sustento das terras que compõem hoje a cidade. Bom, desse comércio surgiu o avanço e o crescimento da região, o que não é muito diferente. Então, a feira, o comércio, movimenta aí a nossa cidade, né? O tempo inteiro as pessoas estão comprando e vendendo, comprando e vendendo. Se a gente for no centro da cidade, é muito frenético, É bem agitada. É sem entrar e sair de loja, comprar ou vender, né? Então, feira ainda possui essa característica, né? Do comprar e do vender, do comercializar. Então, feira é uma cidade comercial, ela é tão comercial que as pessoas sigam o tempo todo, ah, mas feira não tem nada para fazer, feira não tem nada para fazer. Na verdade, feira tem muita coisa para fazer. Mas a gente dá uma pesquisadinha, tá? Tem parques, tem locais que a gente pode visitar, museu, muita coisa. No entanto, feira realmente tem essa característica comercial. É como que se desse o horário do comércio fechar, feira fosse, ó, dando aquela esfiada. E aí, só acordasse no outro dia, quando a feira recomeça e todo mundo está cheio de animação e energia. Bom, hoje, né? Feira de Santana continua a ser a segunda maior cidade da Bahia. E o importante ponto de parada para os viajantes. a Pró falou isso aqui para vocês, que feira é o que se chama de entroncamento rodoviário. Como assim? Feira de Santana está localizada em um local da Bahia que para ir para várias outras regiões você precisa fazer o quê? Passar por feira. Quer ir para Caju? Passa por feira. Rio de Janeiro? Passa por feira. Quer ir para Salvador? Está no interior? Tem que passar por feira. Então, feira de Santana é o que se chama de entroncamento rodoviário. E isso aí é uma situação bacana para a nossa cidade. Por quê? Porque naquele momento ali que a pessoa passa por feira e que ela percebe que é uma cidade tão legal, tão bacana, ele acaba ficando. Então, muita gente de fora acaba ficando na nossa cidade e trazendo o quê? Essa característica, né? De o quê? Essa união de vários povos dentro da nossa cidade. Então, aqui em feira a gente vai ter gente de São Paulo, Rio de Janeiro, do Sul, vai ter gente de outros países, Colômbia, da Venezuela, vai ter gente da Argentina, Espanha, da Hungria, de várias... Isso aqui, a Pró sabe que está aqui, que ela conhece várias outras aí, pessoas que vêm de regiões diversas e que estão em feira de Santana. Bom, com uma junção importante das rodovias do norte do Brasil, Feira de Santana funciona como encruzilhada para o trânsito proveniente das porções sul e oeste central do Brasil para Salvador e outras cidades importantes do Nordeste. Então, passa-se por feira para ir para vários locais. Quando ele fala de encruzilhada, é porque quando a gente tem esse... Aqui, por exemplo, na Senhor dos Passos com a Getúlio Vargas. É o tempo inteiro esse trânsito aqui de pessoas de um lado para o outro. E aí, para você ir para os locais, você precisa passar por feira. E isso é muito importante porque enriquece muito o comércio. Chegamos, depois de tanto falar sobre feira e feira e feira e de como ela mudou, chegamos ao finalzinho da nossa aula. Mas antes de qualquer coisa, a Pró vai perguntar para vocês. E aí, descobriram se feira mudou ou não mudou. E será que feira ainda pode mudar? Ou será que chegamos aí no limite e não vai acontecer mais nada? E aí, o que vocês acham? Feira mudou, não mudou? E no que mudou? Que você percebeu que mudou? Você gostou? Ficou bacana? Ficou legal? O que é que você não gostou? Vamos começar a refletir, a pensar e principalmente a opinar. Temos aí um canal Fala Feira que você pode inclusive mandar uma mensagem e dizer gostei, não gostei, dar a sua opinião. Até porque você faz parte da nossa cidade. Você é Feira de Santana, você faz parte da Feira de Santana. Eu sou Feira de Santana, eu faço parte de Feira de Santana. Bom, mas vamos aos nossos recadinhos que são lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, pratiquem o distanciamento social e o isolamento social sempre que possível for. Não sendo possível, não esqueçam o nosso recadinho de lavar a mão, fazer a higienização correta, utilizar o álcool em gel e a máscara. São as orientações que a Proto traz para vocês. Bom, sintam-se todos abraçados fortemente, beijados fortemente, tá? E que em breve, gente, a gente possa aí voltar à nossa normalidade, né? Que tudo volte aí ao que de fato já tivemos um dia e que seja em breve, né? Que as pessoas não precisem mais se manter distantes e que a gente possa dar aquele abraço apertado, tá? Um cheiro enorme de Pró Maria até a nossa próxima aula e foi um prazer estar juntinho aqui com vocês, meus amores. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto